Olá amigos e amigas do canal Fênix07 Estamos indo passear na roça Vou para um lugar chamado Areal Mais expressivamente A cartela Santa Rita de Castro Estou um pouquinho atrasado Estou no centro Mas dá para chegar O tempo está meio nebuloso Os sensores indicam Alta probabilidade de chuva Temperatura agradável Já está girando em torno de 24 graus 23 24 Aqui tem um radarzinho Para quem não conhece Atrás dessas árvores É 60 Tem que passar as 60 aqui Se não sai na foto Para quem não conhece Ver aquele monte de árvores Não dá para ver o porte do radar Fiz a vistoria da moto hoje Graças a Deus ela passou na vistoria Mas só que O Detran está acusando Que essa minha motocicleta aqui Está com alienação fiduciária O nome é esse mesmo O nome é esse mesmo Alienação fiduciária Para quem não sabe Alienação fiduciária Significa Que eu tirei um bem De uma concessionária No caso dessa moto Tirei da Yamaha E Não tirei ela à vista Como eu não tirei ela à vista Eu tive que pagar um gravame E esse gravame Se não me engano É mais de 100 reais Para que serve esse gravame? Para você se cadastrar Do Sistema Nacional de Gravame Do Sistema Nacional de Gravame Tercerizado ao Detran E não vender o E não vender o E não poder vender o imóvel O veículo Enquanto você não citar Mas o engraçado é que aqui no estado do Rio Não basta você citar Eu tirei essa moto No consórcio Só que quando eu fui contemplado Eu não tinha apagado ela totalmente Esse radar aqui Perigosíssimo Andar a 40 Como é que eu vou andar a 40 aqui? Mas como eu estava falando Eu sentivo bem E não termino de pagar Eu tirei essa moto no consórcio Só que quando eu fui contemplado Eu não tinha terminado de pagar ela Então eu tive que pagar o gravame E estou obrigado a fazer isso Isso significa que a moto Eu tenho que estar alienada com a Yamaha Foi uma empresa que me vendeu Foi uma empresa que me vendeu E quando eu quitasse Eu deveria colocar a Yamaha Para a Yamaha Comunicado Comunicado Que o sistema nacional de gravame Que a moto está estatizada Mas aqui no estado do Rio O senhor governador então Sérgio Cabral Ele fez o favor e a gentileza O governador é um exercício na época De que não basta você comunicar Ou seja, você pagou o gravame Você pagou o gravame Mas não basta você comunicar Você tem que pagar Para tirar Para desalienar a tua moto Então Eu paguei Terminei de pagar a moto Comuniquei a Yamaha Aí a Yamaha foi lá Comunicou que eu já tinha pago Mas só que é aí a Yamaha Tem que pagar Para comunicar E eu tenho que pagar Para comunicar também Olha que absurdo Uma cobrança que necessária Fica aqui eu Enquanto cidadão Enquanto cidadão Trabalhador Como todo trabalhador brasileiro Fica aqui o meu manifesto E a minha indignação Absurdo isso Absurdo isso Os senhores governantes Estão fazendo Com a população O povo do estado do Rio de Janeiro E do Brasil de forma geral Falo do Rio de Janeiro porque Pelo que eu fiquei sabendo O que acontece aqui no estado do Rio Então se por acaso Meu amigo, minha amiga Que está me assistindo agora Tiver o seu... Vou puxar o documento da sua... Do seu veículo E estiver lá Esse veículo Encontra-se em alienação judiciária É isso daí Você além de ter quitado Você infelizmente Tem que pagar Mais um juda Para desalienar A moto Ou o carro Ou o caminhão Ou seja lá o que for Isso é o que o governo do nosso estado Está fazendo Vem sem bem quando for votar Olha Essa estrada aqui é perigosa Muito perigosa Pode observar Tem casa na beira da rua Olha isso daí Até pouco tempo atrás Isso aqui é uma estrada de ferra batida Criança Cavalo Acabou um pouquinho de tempo Será que a terra batida O pessoal fala estrada de ferra Terra de chão Estrada de terra de chão Uma igreja protestante Mas não está meu amigo Se você Ah estou indignado por isso Infelizmente tem que pagar A culpa não é da empresa A qual você efetuou a compra Do seu bem Honestamente Dignamente Honrado Quitado Mas o governo Quer tirar um pouquinho mais de dinheiro De você Você tem que pagar esse duro daí E parece que é mais de cem reais também Então meu irmão O conselho que eu dou Junta um dinheirinho Compra O seu bem à vista Pega um pouquinho mais de tempo Se você puder Junta um pouquinho a mais Tira esse carro à vista Tira a vista Porque ai você não vai pagar gravando Valeu! É isso ai pessoal que está me assistindo Obrigado por se inscrever no canal Obrigado por deixar um like Olha só E braço duro Obrigado por se inscrever no canal Por deixar um like Por ajudar ai o canal ai nosso ai Por deixar um comentário construtivo Uma sugestão Valeu mesmo Salve ai para os novos vídeos do canal Muito obrigado ai pela moral Tamo junto Tamo junto Lá na frente Sai da principal da pista E a entrei Para a direita Eu entrei no Pinchal Isso aqui é uma zona rural A cidade de Cacheira de Macapur Olha os boizinhos Tamo junto Boizinho nada Boizão E aonde eu vou Ainda tem um trecho enorme Que não é pavimentado E aqui é perigoso Porque as pontes Tão pra passar um carro de cada vez Eu acho que vou passar por mais duas pontes Uma logo depois dessa curva ai E a outra já na estrada de terra E a outra já na estrada de terra Olha lá a ponta 200 metros A ponta 50 metros Tem que andar devagarzinho Que de repente eu chego quente aqui E já está vindo alguém Pode ver que essa ponta já está amassada Já deram um retoque nela Eu uma vez Quando trabalhava aqui para dentro Eu consegui atropelar um passarinho Não sei como Eu não tentei atropelar um passarinho Infelizmente ele entrou na minha frente Não consegui tirar E eu vi que o passarinho ficou caído Eu falei na volta Que eu não ia demorar aqui Eu vou ver se ele está ali Eu acho Que os moradores Os locais pegaram o passarinho E botaram na panela Eu acho Eu não achei o passarinho E a mulher vai falar comigo Que ele saiu voando Mas eu vi ele está parado no chão Aqui é na maciota É isso aí Um, dois, três, três Vou ficando por aqui Valeu Até o próximo vídeo Fui